O Wilson, W.R., assistiu a uma reportagem no Jornal Nacional junto com o Edgar Hedge, que é um sócio dele, uma empresa de publicidade que eles têm, e se comoveram, se comoveram com a pobreza, a fome, e no outro dia se sentaram e foram conversar, o que é que podemos fazer? E surgiu a ideia de fazerem um comboio, levar um donativo, fazer um jeito de ajudar. Na minha vida eu já tinha completado um ciclo de trabalho e precisava fazer alguma coisa, entendeu? E nada mais útil do que isso, né? Tentar ajudar o próximo. Como ajudar? Como? Eles não sabiam. Aí entrou o Valdir, que é o contador, Valdir, logisticamente, para fazer legal documentação, o que é que você pode fazer, o que é que eu não posso fazer, nota fiscal, transporte. Aí eu já era gerente de uma das empresas dele. Nesse período, aí, Sérgio, o que é que você pode fazer? Bom, o que eu entendo, logística, localização, carga, tudo isso aí, fomos fazendo. E foi o primeiro, foi bom, mas foi um desastre. Erramos algumas coisas, mas foi um aprendizado. Mas, emocionalmente, foi uma lavagem de alma, foi uma renovação. Então, é tanto que eu tomo até hoje. É necessário, quando não acontece o comboio, nos faz falta, entendeu? Nos faz falta aquela coisa a mais para podermos enfrentarmos o dia a dia. Então, se pudermos, teríamos o comboio todas as nossas semanas, mas não podemos fazer isso. É feito a cada três meses. Então, período na região do sertão, que é a área mais atuante, mais necessitada, onde a política não é justa com os seres humanos que estão ali, não se preocupam com as necessidades básicas que viram a ter. E nós nos preocupamos, dentro do momento possível, com aquilo que não podemos. É um grupo bem heterogêneo, entendeu? Tem empresário aposentado, tem de tudo, né? Então, médicos, dentista, tem de tudo. Uma parte do que vem, do material que vem, é comprado. E é comprado com o dinheiro do grupo. E aí, cada um dá o que pode e tal, e a gente arrecada esse dinheiro e compra. Compra as bolas, os colchonetes, compra os brinquedos e compra as cestas. O resto é doação. As lonas, roupas e tudo que for possível de a gente arrecadar. A família do Comboi é grande. E essa família tem lutado muito. Muita dificuldade, porque até a economia do país mudou e não é a mesma coisa. Mas, com toda dificuldade, nós vamos lá. Aquelas três meses, no máximo quatro meses, nós estamos presentes. Em cada município, em cada região, no sertão da Bahia, que é o principal. Nós não atuamos na região nobre. A linha do sertão, no mapa, é uma linha que é só sertão. Onde ninguém vai. Onde o político não gosta de ir. Onde só entra o traficante, porque o traficante tem interesse em plantar o que ele quer. Mas mais ninguém vai. E nós vamos. E nós vamos. E vamos bem. Vamos acompanhar por Deus e vamos embora. O comboio, eu faço. Bota o lão na massa. Sou eu realmente que opero os pacientes. Faço as trações, as cirurgias necessárias. Muitas vezes, de maneira improvisada, como vocês viram hoje. Sem uma maca, sem um consultório odontológico, em cima de uma carteira de escola. Mas, quando a gente quer fazer o bem, sem saber a quem, a gente faz. A boa vontade, a determinação de fazer é que importa. Às vezes, a gente traz um equipamentozinho elétrico, portátil. E alguma coisa a gente ainda faz. Quando tem disponibilidade de tempo e há necessidade. Mas, geralmente, o que a gente faz é o mais urgente, que são as extrações. Para remover aquele estado de caos das bocas. Que a gente encontra muita situação de pus, de fratura, de dor, de emergência mesmo. Então, a gente intervém na emergência. E a gente procura resgatar o sorriso, devolvendo os dentes daquelas pessoas que acabaram perdendo ao longo do tempo. Eu não vou lembrar que dá vontade de chorar. Teve uma situação, uma senhora. Uma senhora, nessa região de Ocredo da Cunha mesmo aqui. E... Ao chegarmos na casa dela, o Palma, e não atendia. Não atendia, ninguém atendia. Aí eu digo, poxa, eu não lembrava. Ele mostrou o momento. Aí eu falei, poxa... Aí Edgar Henrique estava comigo, né? Um dos sócios, um do Wilson. E aí, poxa, assim, vamos adentrar. Quando adentramos na casa da senhora, pense aquela coisa que você... Aquela casinha de barro batida, de taipa, chamada taipa, né? O chão... Há uma senhora deitada numa... Numa... É, como é que chama? Esteira de sisal. Mas, pobrezinha, magrinha, sequinha. E aí, se a senhora não tem ninguém, passa pela senhora, ela fala, ah, tem um filho que foi na cidade, tenta ver se consegue alimentos. Ela não tinha nem força. Poxa, é a situação que você... Eu saio de uma cidade com praia, eu saio de uma cidade com assistência médica, eu saio de uma cidade com todo o lazer que eu tenho, no cinema, teatro, e vê uma vida daqui, olha aqui, meu Deus, ela tá lutando pra viver. E você fica assim, poxa, eu tenho tudo, e ela não tem nada, e ela tá lutando. Por que não ajudá-la? Isso aí, na cabeça de todo mundo, foi eu. Todo mundo chorou, quando a gente lembra, chora. Pra mim, teve outros casos, mas esse aí, pra mim, foi. Deixamos na alimentação, programamos, tudo eleitinho. Mas ali foi uma martelada na cabeça. Não só em mim, todos que estavam. Aí eu digo, olha, o compromisso é maior que eu imagino. Entendeu? Desculpa aí, viu, que... A missão é essa. Enquanto eu puder, tiver força. Como ontem, o pessoal comentando que uma senhora não tinha, tava orando, de repente, chegou o caminhão. Isso vai fortalecê-la pra que ela possa orar mais. Não se entregar. E isso aqui vai mexendo, e dando força pra gente também. Olha, eu vou lhe falar. Não é eles que vêem, é Jesus que vem trazendo eles de lá pra cá. Porque hoje eu venho dizendo aos meninos ali, que é Jesus que bota as pessoas, que marca a hora da prestesão das pessoas. Pra trazer. Você tava pedindo pra Jesus pra trazer alguém pra cá? Tava, irmão, tava. Graças a Deus eu tava, e Deus botou. Porque eu não tava nem com nada no fogo na hora que o menino foi me avisar. Eu digo, ô Jesus que é bom. Aí quando chegar lá eu vou botar alguma coisinha, porque hoje mesmo eu vou dormir, tô sossegada, com minha barriguinha cheia, graças a Deus. Louvado de Jesus, é. Que bom. Que Deus abençoe você e sua família aqui. Amém. E a senhora também, e todos que venham. E vai lá pra sua casa agora, pra fazer a sua janta, fazer a sua cozinha. Se Deus quiser, nesse tanto eu tô lá. Fazer logo um cafezinho, tomar com farinha, até prontar um feijãozinho. Pra cá. Que bom. Que bom. E agora o pessoal vai pra outra comunidade, pra ajudar outros aqui por parte. É, que todos precisam, né? Graças a Deus hoje eu tô animada. Graças a Jesus. E outros por aí que tá precisando também, né? É que eu tô percebendo que apesar de tanta dificuldade, você não perde a fé, né? Não, perdo não. Pra todo lado que eu vou, só vou com Jesus. Jesus me ajude. Pelo amor de Deus. Me dê fortuna pra eu ter... Deus me volta pra casa com alguma coisa pra eu dar de comer meus filhos e eu comer também. E dar pra uma pessoa que chega também. Eu dou. Além de ter pouquinho, ainda reparte com quem precisa. Dou, sim. De primeiro eu pedia na rua. Andar hoje. Quando tem agromprestice, eu pego o que eu arrumei, eu divido. E na mesma hora eu tô com o saco. Olha. Louvado seja Jesus hoje. Sinto realizado, quando chego em casa, que olho pro meus filhos, acho que eu fiz uma grande ação pra mim. E pra eles também, o povo que a gente ajuda e pra nós próprios. A gente também aqui, a gente aprende muito com eles, então pra nós são muita coisa assim, muito bom pra nós. Eu me sinto gratificado por participar desse grupo. Dever cumprido, né? Sensação fantástica. Tchau. 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 Tchau.